Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 ao lado do Mr. Mime, inclusive, no pôster do anime Pokémon. Então, será que o Dito seria um Pokémon do Ash ou do próprio Gol? O que vocês acham? Já o Riolo, eu tenho quase certeza que vai ser o próximo Pokémon do Ash. Ash, pelo menos eu estou torcendo para que isso aconteça. Então, é legal ver mais uma merchandising dando aí foco para o Riolo e para o Dito. Sinceramente, eu gostaria do Dito e do Riolo para o Ash. O Gol que se vire, porque eu queria esses dois Pokémons para o Ash. Mas, de qualquer forma, vamos cruzar os dedos e esperar para mais atualizações do anime. Mas, sem dúvida, sensacional Riolo e Dito aparecerem aí. Logo depois, nós também temos essa merchandising aqui, que contam com dois Pokémons que ainda não foram revelados para essa merchandising, que será lançada em breve. E o que é legal nisso daqui é que dois Pokémons ainda estão com um ponto de interrogação. seria para serem Pokémons do próprio protagonista, do próprio Ash. E aqui, nessa merchandising, em tradução livre, está escrito mais ou menos isso daqui. Saca só que interessante. Pokémons familiares vão desempenhar um grande papel no novo anime. Novos amigos, nessa aventura, se tornarão os mascotes Netsuki, que provavelmente são por conta dessa merchandising, né? Então, tudo aponta que pode ser os outros Pokémons do Ash que ainda estão faltando e farão parte aqui desses itens. Então, dois ainda não revelados. Será que será o Dito e o Riolo? Por isso que tem tantos indícios, assim, já apontando Riolo e Dito em várias merchandising? Bom, eu espero que sim. De qualquer forma, eu quero saber a opinião de vocês. Não queria deixar o dia em branco e também queria passar essa informação para vocês. Cada dia que passa, acabam se aproximando ainda mais da possibilidade de se tornarem novos Pokémon do Ash. Qual você gostaria que o Ash capturasse? Dito ou Riolo? Diga aí no izinho. Quero saber a opinião de vocês. Um abraço, a gente se vê logo, logo. Fui. Um abraço, a gente se vê logo, logo.